Muito obrigado, Irazia, pelo convite, pela apresentação. Obrigado a todos aí pela presença. Eu, na verdade, eu comecei, eu fiz a graduação lá na UF e fui fazer o mestrado em Física Nuclear, Física Nuclear Experimental. O problema que eu encontrei é que eu não consegui explicar para minha mãe o que era a fusão subcolombiana de íons pesados. Aí eu mudei de área, fiz o doutorado, então, em Física Computacional e, coincidentemente, quando eu comecei o doutorado, o meu orientador de mestrado em Física Nuclear começou a fazer trabalhos interdisciplinares. Então, o que eu vou contar para vocês hoje, então, é o que eu tenho feito desde 1988, provavelmente vários de vocês não tinham nascido, que é em aplicações multidisciplinares de Física Estatística. Eu sou Tadeu Pena, sou do Instituto de Ciências Exatas de Volta Redonda e do Instituto Nacional de Sistemas Complexos do CNPq, o INCT, que é sediado no CBPR. Eu vou começar explicando o título, então, vou tentar mostrar, primeiro, por que Física Estatística, depois multidisciplinares e, por fim, as aplicações. O que eu vou falar, então, o esquema básico seria esse, a motivação, as bases da Física Estatística e da Interdisciplinaridade. Vou falar sobre conexões, como que a gente estuda essas aplicações, vou dar um exemplo de Covid, que está na moda e, finalmente, as conclusões. Termodinâmica e Física Estatística, então, são áreas da Física que se destinam a estudar sistemas que têm um grande número de componentes. A termodinâmica estuda gases e fluidos, por exemplo, e é uma ciência, então, que trabalha, digamos assim, o contínuo da matéria, enquanto a estatística é discreta. Trata a matéria como seus átomos, seus constituintes primordiais. Então, basicamente, a gente tem partículas com as suas velocidades e, aqui, eu tenho grandeza que são medidas macroscopicamente, tipo pressão, volume e assim por diante. Então, as duas tratam dos mesmos problemas, apenas com visões diferentes. O grande barato da termodinâmica é porque, como ela vem de aplicações, ela resistiu muitas revoluções que a física teve há tempos atrás, por exemplo, em relação à mecânica quântica, eletromagnetismo. Como ela é baseada no experimento, você não pode mudar o resultado do experimento só porque você tem uma teoria diferente. E a Física Estatística aparece para dar base microscópica a partir desses constituintes, mas poder fundamentar e provar as leis da termodinâmica. Então, vamos dar um passeio histórico sobre isso. A termodinâmica, então, começa, na verdade, com a engenharia. Essa aqui é um esqueminha da primeira máquina a vapor, de 1698. Primeiro veio a tecnologia, usava vapor para transformar isso em movimento. E aí começaram a aparecer as primeiras questões, questões de eficiência dessa máquina, como posso realizar mais trabalho gastando menos ou questões também de segurança. E aí começaram os estudos da termodinâmica, de início, porque era basicamente máquinas a vapor, tratando gases. Então, a gente tem, por exemplo, a lei dos gases ideais, que é de 1800, é do século 19, mas que já começou no século 17, 1600 e pouco, as primeiras relações de Boyle. Essa vocês conhecem, é a relação do gás ideal. Você nota que aqui eu boto o que a gente aprende no ensino médio, né? O PV sobre T igual P0, V0 sobre T0. Eu não boto aqui a lei dos gases ideais, como a gente costuma ver já no ensino superior, com o número de partículas ou com o número de moles, porque isso vai aparecer só depois que essa relação foi encontrada, que é com a relação do avogado, a definição de avogado do número de moles. Em 1843, ciclo dos físicos, arrogante que só, né? O Jaule fez o trabalho da equivalência, do equivalente mecânico do calor, em que mostra que calor e trabalho seria um processo que envolve a mesma quantidade de energia, envolvido com a transformação dessa quantidade. Jaule, por sinal, era interessado nessas máquinas, não só pelo interesse científico a curiosidade, mas ele também era filho de cervejeiro. A cervejaria existe até hoje, mas não pertence mais à família, né? Então, aqui a gente já nota o pessoal de engenharia, pessoal de cervejaria estudando física e química ou as ciências básicas, para tentar melhorar o que já tem. Só que a primeira estimativa para o equivalente mecânico do calor é desse senhor, o Von Mayer, em 1840, que na verdade era estudante de medicina. Só que por causa de umas arruaças de participar de algumas organizações estrangeiras, estrangeiras em algumas organizações proibidas na época, ele pegou uma suspensão e nessa daí, ele ficou um tempo sem estudar, depois se formando em medicina. Ele fez uma viagem, parece que grandes descobertas da ciência acontecem dentro de navios, né? Foi assim com Darwin e o Beagle. Mas ele fez uma viagem, então, da Inglaterra para... da Alemanha para Jakarta, na Ásia, a bordo de um navio, onde ele se candidatou a ser o médico do navio. Então, ele sai do norte da Europa até perto dos trópicos e ele observa que as águas que têm ondas mais violentas são mais quentes do que as calmas. Então, ele associa agora, já começa a associar calor com o movimento. Lembra que até então, em 1840, já estava em crise a teoria do calórico, que o calor seria um fluido passado de um material para outro. Mas, mais do que isso, o que foi mais interessante e a maior contribuição dele foi que ele observou, como médico, que o sangue dos marinheiros era mais vermelho nas regiões mais quentes, o sangue venoso, e mais escuro quando estava em regiões mais frias. A proposição de por que o sangue era escuro já tinha sido feita por Lavoisier, dizendo que isso aqui poderia ser as cinzas da transformação da energia em calor. Era essa ideia que era a transformação que daria o movimento e a energia para a gente realizar as tarefas. Na verdade, ele atribuiu isso à oxidação. Então, o que acontece? Você precisa de energia para poder fazer os seus movimentos. Vale lembrar que aqui, o Fon Maia chama energia erradamente de força. E foi um dos motivos pelos quais ele não ficou mais conhecido do que Joule como proponente da primeira lei, embora ele fosse o primeiro a dar essa declaração. Então, ele estudou aqui o processo de oxidação, que é a quebra do oxigênio para produzir energia para a gente realizar as nossas tarefas. Então, já é utilizando um problema de fisiologia para, então, propor que nas regiões mais quentes, onde você já tem calor do lado de fora, você precisaria produzir menos calor do lado de dentro, aí teria menos oxidação e você conseguiria fazer as mesmas coisas. Então, a energia era transformada. Só que ele publicou esse artigo, em 1842, como conservação das forças. Como ele era médico, ele não falava a linguagem dos cientistas que estudavam energia e termodinâmica, e seu artigo sequer foi aceito, mas tinha erros conceituais, erros de linguagem, que é para você ver qual é a dificuldade que tem quem trabalha com ciência interdisciplinar. Bem, mas depois o mérito foi dado a ele, Tyndall, na verdade, aquele dos colóides. Só que quando reconheceram o von Mayer como um dos pilares para a lei da conservação de energia, que hoje é mais atribuída a Joulos e Helmerholtz, ele já tinha passado por vários problemas pessoais, perdeu duas filhas, e já tinha, inclusive, sido internado. Então, essa é uma parte da história da termodinâmica, já mostrando para vocês como é que a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade é presente desde a sua origem. Já a física estatística começa com Boltzmann, que quer mostrar que a segunda lei da termodinâmica, proposta de Clausius da entropia, e provar a irreversibilidade dos fenômenos físicos, a partir de primeiros princípios, a partir das leis de Newton. Só para você ter uma ideia, isso é em 1870, por aí, ou mais um pouco, na verdade, e nem os cientistas estavam certos, era consenso que existia átomo, e ele já fazia uso de partículas. Para você ter uma ideia, cientistas que não eram a favor de átomos, da ideia de átomo, tinha o Civaldo, que tem Nobel de Química, e o Marco. Então, esses eram chamados da escola energicista. Esse era dos particuleiros, Boltzmann. Boltzmann foi criticado bastante, mas era uma discussão científica entre os dois. Tem gente que gosta de romantizar e dizer que o suicídio de Boltzmann veio por causa dessa não aceitação das ideias, mas, na verdade, é pouco provável que isso seja verdade. Vou mostrar por quê. Porque, em 1905, imagina, tinha um rapaz que estava fazendo uns bons trabalhos em física, num escritório de patentes em Berna, que era Albert Einstein, que, em 1905, fez sua tese de doutorado exatamente sobre o movimento browniano, que era aquele movimento das partículas, num líquido que já tinha sido observado por Brown anteriormente, e que vários experimentos tinham sido feitos, inclusive usando areia das pirâmides do Egito. Porque, se tivesse alguma coisa viva lá, provavelmente já teria morrido. Essa era a hipótese de fazer esse experimento com a areia do Egito. O que Einstein mostrou é que o processo de difusão estava associado com colisões aleatórias de partículas que justificavam o movimento browniano. Isso só poderia ser explicado se houvessem partículas. As medições que comprovaram as observações de Einstein foram feitas por Perran, mas esses daqui são anotações reais em que ele olhava no microscópio as partículas se movendo, projetava na parede, e o estudante de iniciação científica ia lá, rastreando a partícula com esses desenhinhos aqui. Então, com essa comprovação, Einstein e, independentemente, Smuloschowski, que antigamente não tinha rede social na internet para os caras ficarem trocando e-mail ou WhatsApp, descobriram, independentemente, a teoria da difusão do movimento browniano, que vai ser fundamental para a gente em boa parte desse seminário. Quem continuou os trabalhos de Boltzmann foi N.R.F.S. Na verdade, ele não tem muito a ver com essa história que eu estou contando, mas é que essa daqui era a parte de motivação do seminário. Então, para motivar, eu preciso de Boltzmann em N.R.F.S., porque eu vou citar o trecho de um livro de Goldstein, no State of Matter, em que ele diz que Ludwig Boltzmann, que gastou muito da sua vida estudando mecânica e estatística, morreu em 1906, suicidando por sua própria mão. N.R.F.S., que continuou o trabalho, morreu em 1933. Então, espero que vocês estejam devidamente motivados agora para estudar mecânica e estatística ou física e estatística. Estão continuando? Ah, antes disso, você nota que Boltzmann morreu em 1906. A tese de Einstein é de 1905, ou seja, já haviam comprovado a natureza atomística da matéria e os trabalhos de Boltzmann. Então, provavelmente, não foi por isso. Ele se enforcou depois de um jantar em que ele anunciou que ele estava gravemente doente. Como ele já tinha depressão naquela época, então ele não suportou e acabou morrendo, infelizmente, suicidando. Mas, antes de Einstein, vamos voltar aqui de novo. Einstein, 1905, o Anos Miráviles de Einstein. Em 1900, Luiz Bachelier, que era orientado por Poin Carre, fez a sua tese doutorada na teoria de léspeculação, onde ele usa o movimento browniano para tentar explicar o mercado de ações. E ele defendeu a sua tese orientada por Poin Carre, que não fez muita questão, inclusive não brigou para que Bachelier fosse contratado. Dizem que ele tirou a nota mínima, que era para aprovação, porque o trabalho não era suficientemente matemático e rigoroso. Quer dizer, ele usava a matemática para algo sujo como mercado de ações. Então, aqui já começa, novamente, mais um exemplo de preconceito com ciência interdisciplinar. Mas ele foi reconhecido como um bom matemático por Comor Gorov e depois por Paul Levy, um matemático francês mais famoso, e que, inclusive, reprovou o Bachelier num concurso para professor, porque achou esse trabalho todo errado. Aí Comor Gorov é que chegou para o Levy e disse não, cara, esse trabalho é bom, chama o cara. O Levy foi e pediu desculpa. O trabalho dele, em que diz que o mercado de ações, as ações flutuam aleatoriamente, é base para a hipótese do mercado eficiente, que hoje a economia é a hipótese mais aceita, embora não seja consensual, de como o mercado funciona. Quer dizer que o mercado contém toda a informação para que ele funcione, e a longo prazo ninguém ganharia dinheiro, porque o preço das ações se ajusta de acordo com o preço justo. É base também para o Nobel de Economia de 1997, que é a famosa equação de Black & Scholes, que usa a hipótese do mercado eficiente para tentar reproduzir alguma das ações. Inclusive, Black tinha a formação de matemático e físico, também era interdisciplinar, mas acabou não se formando em matemática e física, porque ele tinha outros interesses. O movimento browniano, ou a hipótese do Bachelier, era um problema que a gente chamava até pouco tempo do passeio do bêbado. Então é uma partícula que pode ir para a direita ou para a esquerda, em princípio com probabilidade de meio para ir para cada lado, sai de uma dada posição, a cada intervalo de tempo ele dá um passo e um passo do mesmo tamanho, ou seja, o bêbado mais comportado que vocês já viram na vida. Então é um relógio perfeito, com precisão para dar um passo de cada vez e um passo sempre do mesmo tamanho. O que acontece é que ele pode dar um passo e ele esquece de onde veio, ele pode voltar ou pode ir para cá. E esse processo é o que ocorre num processo de difusão, que a gente está cansado de ver, por exemplo, uma gota de tinta que cai na água e se espalha e assim por diante. Aqui tem um exemplo de caminhos aleatórios feitos no computador. Então aqui eu saio do ponto zero, esse aqui é o tempo, então ele pode ir para a direita ou para a esquerda, aqui ele foi para cima, para baixo, para baixo, para cima e assim por diante. Como são vários caminhos diferentes, não existe uma solução, mas existem várias. Essas são as curvas e essas aqui eu peguei num site de figurinha, são as curvas do mercado financeiro que você vê se assemelham bastante com o caminhante aleatório e esse trabalho do Bachelier. Em 1998 eu fiz um trabalho junto com o físico alemão Stalfa em que aqui tem um detalhe interessante. No caminhante aleatório, como eu disse, ele dá um passo e ele esquece de onde veio e para onde ele vai. Então quer dizer um caminhante sem memória. E a gente observa, dá para provar isso, a gente consegue ver isso num curso de estatística, que a difusão, ou seja, a probabilidade que você tem de encontrar a partícula numa distância X do centro depois do tempo T, segue uma gaussiana que está aqui representada por essa parábola, porque esse eixo aqui é logaritmo. O mercado vale e é eficiente, ou seja, vale o caminho aleatório, segundo as nossas observações, quando você tem essa parábola, o que difere? Essa parábola para essas outras aqui, que são curvas diferentes, é que essas são médias feitas no preço das ações para tempos maiores que um dia. E essas aqui são médias feitas em minuto a minuto. Ou seja, aquela ideia de que uma tomada de decisão é independente da outra, que faz o mercado eficiente, essa hipótese só é válida se você considerar o mercado em intervalos de tempos grandes. Em intervalos de tempo curto, não há tempo da informação se espalhar por todo o mercado, e aí as operações são mais concentradas em uma região pequena. Quer dizer, o preço da ação varia pouco e é muito difícil você ganhar muito dinheiro ou perder em um intervalo curto de tempo, mas isso pode acontecer em um intervalo maior. Essa mesma caminhada, ao invés de você escolher direita ou esquerda com probabilidade e meio, jogando uma moedinha, cara ou coroa, você pode fazer pegando uma tira do DNA e considerando, por exemplo, as purinas, que é adenina e citosina, timosina e guanina, se você separa em purinas é que elas são complementares, um lado da tira é complementar do outro, então esses são os complementares. Agora você pega o DNA e faz o seguinte, toda vez que você encontrar uma purina, você vai para cima, toda vez que você encontrar uma pirimidina, você vai para baixo, e assim você constrói esse é o caminho aleatório. Quando a gente faz o caminho aleatório para humanos, aí seria não o caminho aleatório do bêbado, como eu fiz, mas o caminho do DNA, ou DNA walk, como é conhecido, a gente obtém essa curva que você observa que flutua. E aqui tem o número de bases do DNA humano, está acima de 25 mil. Esse aqui é o de bactérias. Você nota que o de bactérias também tem variações grandes, mas em curto espaço de tempo ela não vibra tanto ou varia tanto quanto essa aqui do humanos, é muito mais suave. Se você pegar a parte do DNA humano dessas 25 mil, 30 mil bases, só 6 mil, na verdade, codificam proteínas. As outras 24 mil são parte do DNA que não codificam nada, seria lixo deixado pela evolução. Mas por que evolução deixa lixo? É porque não tem vantagem nenhuma você tirar isso do DNA. Ele não faz nada mesmo, então deixa ele lá. Se você pegar só a parte que codifica, aí a caminhada do DNA humano é muito parecida com das bactérias, porque bactérias são mais... o DNA dela é mais eficiente que o humano. não tem praticamente lixo e do humano é cheio de lixo, é por isso que a gente atribui esse lixo à evolução. Supostamente, nós somos mais evoluídos que as bactérias. Esse trabalho foi feito para sequências de DNA de uma mesma uma mesma sessão da cadeia pesada de miosina ou a cadeia beta para humanos e para vários animais o que foi obtendo era isso, é a parte que codifica tem uma variação e a parte que não codifica tem flutuações maiores. Essas codificações por acaso comportam-se como um caminho aleatório. Essas aqui não. Essas aqui não é pelo seguinte, como é lixo é na verdade cópias erradas de trechos de DNA. Como esses erros são... Então, por exemplo, você escreveu alguma coisa, errou, você deixa lá. Aí você escreve de novo, erra de novo, deixa lá. Você vai ter dois pedaços que são parecidos, não codificando, que eram erros. A parte que codifica está limpinha, é aleatória, porque essa é uma maneira muito eficiente de transmitir informação. Por exemplo, se você dá informação para alguém, é vá para a direita, dobre à esquerda, na terceira direita você dobra novamente à direita. Agora, se você fala assim, você vai à direita, aí dobrando à direita, você vai passar por cinco casas, vai passar por um bar, vai passar por um... Você está dando informações redundantes que não precisavam. Essas informações podem ser correlacionadas umas com as outras. Quanto mais eficiente você passa, a maneira mais eficiente de passar a informação é não ter correlação de uma frase com a outra. Claro, se aí você errar, já era. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês, partindo aqui do zero, zero, qual seria a caminhada do DNA do coronavírus SARS e esse aqui do SARS-2 que é do COVID. Então, você nota que as caminhadas são semelhantes aqui no início e mesmo depois parecem que quase paralelas, mas aqui acontece uma mudança de direção nesse ponto do DNA que transforma as cadeias significativamente. então aqui pode ser a mutação que dá origem ao corona do SARS-CoV-2 como a gente conhece hoje. A gente pode fazer outras caminhadas aleatórias, por exemplo, com o coração. Essa daqui é o gráfico do intervalo de uma batida do coração e a próxima. Então, aqui seria o coração bate, aí quanto tempo ele leva para bater, quanto tempo ele leva para bater, você nota que essa figura do coração saudável, que é esse aqui, também é cheio de flutuaçõezinhas, porque o coração bate assim, uma batida longa ou uma curta, uma longa ou uma curta. Embora a média fique lá nos 60, 70 batimentos por minuto, tem uma flutuação muito grande e isso foi atribuído também à evolução, porque se o coração, mesmo em repouso, dá batidas rápidas e dá batidas lentas, ele está preparado para uma situação de esforço, onde as batidas vão ser todas curtas, ou para uma situação de hibernação, onde ele quer descansar e as batidas serão mais lentas. Então, é bom que ele bata com uma certa variabilidade. Variabilidade demais pode dar também, pode ser sinal de algum distúrbio. e, na verdade, variabilidade de menos também. Então, você pode analisar os batimentos do coração. Na verdade, o coração não bate aleatoriamente, porque, como eu falei, como ele bate uma batida longa e uma curta, uma longa, uma curta, uma longa, uma curta, ele é um cara que dá um passo à direita e um passo à esquerda, um passo à direita e um passo à esquerda. Ou seja, ele flutua, mas flutua em torno de um mesmo ponto. Ele tem uma anticorrelação. Segundo a hipótese que tinha até então, essa anticorrelação seria dada pela evolução. O interessante é que nós fizemos um trabalho em que nós medimos não o intervalo entre batidas do coração, mas o intervalo entre duas gotas sucessivas de uma torneira que pinga. O trabalho foi feito pelo grupo do professor Sartorelli, que recentemente se aposentou lá na USP, em São Paulo. Então, ele botava uma torneirinha pingando, passava um laser e ele conseguia com precisão determinar o intervalo entre gotas sucessivos. A gente observa que, para alguns regimes da torneira aberta, a gota, o tempo das gotas variava pouco, dava uma mancha, isso aqui é uma batida em função da outra, essa manchinha significa um sistema que é bem periódico. Agora, esse aqui significa que as gotas não têm um período, na verdade, parece até caótico. Isso explica, por exemplo, por que você não dorme quando tem uma torneira pingando. Nesse regime aqui é fácil dormir, porque ele é periódico, é como se estivesse sendo embalado. Agora, esse aqui é uma torneira que pinga rápido, faz, bem, bem, demora a pingar, como você nunca sabe quando ela vai pingar, porque tem essa figura complexa, você acaba não dormindo. E acaba não dormindo, e também isso aqui explica aquele velho, um velho ditado que nós homens conhecemos do teorema do último pingo, porque sempre cai exatamente por isso, é que você não sabe se parou de bater ou não. Até aqui eu falei de sistemas que são como caminhantes ou que eram como no gás, uma partícula que sai caminhando pelo gás, bate em uma, muda de direção, vai para outra e assim por diante. Eu vou falar agora de sistemas que têm interações, porque, por exemplo, sistemas que as partículas estão distantes umas das outras, esse é um gás, não tem interação entre as pessoas. O líquido tem alguma interação e o sólido é interação entre as pessoas, não, entre os átomos, os moléculas, essas interações são mais fortes e isso é que distingue o sólido do líquido do gás. Então, eu tenho que colocar interações. A gente estava trabalhando no gás ideal porque a gente estava em 1800, a gente tinha uma matemática e uma computação que não era tão desenvolvida, as contas eram complicadas, era o que dava para se fazer, mas agora a gente já pode começar a trabalhar com interações para o programa ficar um pouco mais complicado e mais interessante. O gás de Van der Waals é a simplificação primeira que a gente pode fazer. Você considera duas moléculas, não tem essa barrinha, mas a interação entre elas é a seguinte, uma só sabe que a outra existe quando elas estão muito próximas, quando elas estão longe, são como um gás ideal, mas se uma chegar muito perto da outra, tem uma força de repulsão que não deixa que uma entre dentro da outra, são como esferas rígidas. Pois bem, fazendo esse modelinho do gás de Van der Waals ao invés do gás ideal, ou seja, ao invés de considerar pontos, considerar a esferinha, só isso aí já é suficiente para a gente sair daquelas curvas do gás ideal que a gente conhece para umas curvas diferentes, que são as isotermas de Van der Waals, onde é conhecido ter uma variação descontínua de densidade ou do volume e você consegue ver uma transição de fase de vapor para líquido, por exemplo. Mais do que isso, o de Van der Waals coloca até uma região que é meta estável, explica, por exemplo, aqui o supercool superheated líquido é aquele efeito que você bota o copo no microondas, ele passa da temperatura de fervura, mas você vê o líquido calmo e quando você mete a mão faz, é bem perigoso, pode espirrar água e assim por diante, ou se fizer a outra analogia que é menos perigosa e mais gostosa, quando você tira a cerveja do congelador que ela está a ponto de congelar, ela está líquida, você bota a mão, você esquenta o líquido e ele vira sólido, isso acontece por causa dessas regiões meta estáveis que podem ser explicadas por um modelinho tão simples como esse modelo de Van der Waals. O modelo de Van der Waals tem um problema que ele apresenta a região de compressibilidade negativa, ou seja, se você apertar o líquido, o volume dele aumenta, mas essa região então é considerada não física, a gente tem que corrigir as isotermas, mas você nota que uma simples aproximação de partículas pontuais para partículas como esferas já dá explicação para alguns dos fenômenos que a gente está acostumado a ver. Um outro modelo que é tão simples quanto o de Van der Waals é o modelo de Isen, dessa vez para explicar por que aparece magnetismo nos materiais ferro-magneto como zinus, por exemplo, como ferro. então aqui cada esferinha dessa seria um átomo de ferro, por exemplo, e essa setinha é o que a gente chama do spin do átomo, que é devido ao fato dos elétrons do ferro estarem girando em torno do núcleo, eles se comportam como dipolos, criam campo magnético, que nessa situação de ferro-magneto, quando os dipolos estão próximos, eles tendem a se orientar na mesma direção. Então, agora, o que acontece com esses imãs? A gente sabe se você aquecer o imã até a ponto de ele ficar incandescente, ele perde a propriedade magnética. Então, essa transição de fase com a temperatura, que é semelhante àquela transição de fase que eu mostrei para vocês, aparentemente não é semelhante nada, mas depois eu vou mostrar o que é. Mas uma transição de fase como aquela, o Isen resolveu em 1925 esse modelo, mas para azar dele, ele resolveu em uma dimensão e não tinha transição de fase. Então, isso causou uma certa frustração no Isen, ele não trabalhou mais com pesquisa em física, isso foi em 1925, foi preciso chegar em 1940 para resolver esse problema em duas dimensões e a transição de fase ocorre em uma temperatura que é diferente de zero para o Onzaga em 1944. Isso em duas dimensões, ele tem a solução exata, o Isen tinha em 25, sem transição de fase, aqui com transição de fase em 1944, em três dimensões, que são os materiais que a gente está acostumado a trabalhar, não tem solução analítica fechada, o que a gente tem aqui são resultados de aproximações e de simulações em 2000. Mas o que dá para notar é, agora a gente nota que não só as interações são importantes, mas até a dimensão do espaço em que o sistema está passa a ser relevante. Em uma dimensão não tem transição de fase, em duas tem, em três tem e dimensões maiores do que isso também. então a dimensão passa a ter um papel importante. Então não basta só considerar as partículas, considerar as interações como eu fiz com o Van der Waals, mas também considerar agora a dimensão do espaço que eu estou tratando. Você nota que o problema a gente vai aprendendo, a gente vai conseguindo resolver problemas e vão aparecendo outros piores. Esse modelo de Isen é um dos trabalhos mais citados hoje no mundo, da última vez que eu vi tinha mais citações do que o Einstein e na verdade só tem mais porque hoje a pessoa já fala modelo de Isen sem citar o original. Mas aqui tem uma aproximação que é interessante que é dizer que o spin só pode apontar para cima ou para baixo por ser de um elétron. Na verdade em materiais magnéticos o spin não é só um número para cima ou para baixo, mas tem uma matrizinha e ele pode apontar num espaço tridimensional. também mas mesmo para cima ou para baixo em duas ou três dimensões ele já dá a transição de fase. Então você nota que não precisa adicionar complicações nos elementos para que você tenha um comportamento interessante como esse de transição de fase que é formar domínios que tem spin apontando na mesma direção. Basta colocar as interações. mas assim como tem os ferromagnetos que são esses em que os spins tendem a ficar alinhados existem materiais que são antiferromagneto em que o estado mais estável seria esse aqui em que os spins ficam agora um contrário ao outro. Então aqui a gente tem um antiferromagneto que eu estou fazendo numa rede quadrada você tem quatro spins você observa esse está para cima o vizinho dele está para baixo porque é antiferro o vizinho desse está contrário a esse o vizinho desse está contrário a esse e o vizinho desse está contrário a esse é uma situação em que todo mundo está brigado com seus vizinhos. agora se você ao invés de uma rede quadrada conseguir der a uma rede triangular tenta colocar agora três spins que seria mais simples do que isso numa rede triangular em que os três spins estejam todos apontando um contrário ao outro ó esse está para cima esse está para baixo se esse está para baixo esse está para cima mas aí vai estar apontando na mesma direção que esse então esse está para cima esse eu boto para baixo mas aí aponta na mesma direção que esse ou seja não dá para colocar todo mundo todas as ligações satisfeitas ligando caras de sentidos diferentes quando o sistema liga elementos segundo a sua a sua digamos a sua natureza que seriam para ficar antiparalelo no ferro magnético para ficar paralelo a gente diz que essa ligação está satisfeita aqui as quatro ligações estão satisfeitas aqui imagina que esse cara está para cima essa ligação é satisfeita essa ligação é satisfeita e essa aqui não aí a gente usa o termo frustração então se observa que em física existem mesmo termos que a gente rouba da psicologia de satisfação e frustração frustração então é quando a gente não consegue fazer o estado de menor energia num grupo isso aqui acontece para três spins imagina agora uma rede com um montão de spins igual a física lida por exemplo 10 a 24 se você tem aqui por exemplo se a rede triangular é ferromagnética ou seja liga caras com a mesma direção tem duas maneiras de se deixar a rede satisfeita todo mundo apontando para cima ou todo mundo apontando para baixo então existem duas maneiras de satisfazer a rede por outro lado se você tem as três antiferromagnéticas você pode satisfazer essa satisfazer essa e frustrar essa frustrar essa você pode de duas maneiras é para cima para cima e para baixo ou o contrário para baixo para baixo e para cima ao invés de duas maneiras eu posso frustrar as três ligações e cada ligação eu posso frustrar de duas maneiras então aqui eu tenho dois estados de menor energia e aqui eu tenho seis ou seja a introdução de frustração faz com que eu tenha mais estados fundamentais como os físicos gostam de dizer ou seja tenho mais configurações de mais baixa energia essa esse resultado essa configuração foi usado por um físico John Hopf em 1982 para fazer um modelo de rede neural aonde ele diria o seguinte as memórias que a gente tem guardadas são mínimos da energia exemplo daqueles configurações que eu coloquei quando se apresenta alguma coisa a uma pessoa você coloca ela num relevo de energia que é um ponto mais alto o processo de reconhecimento é fazer essa configuração ou seja os neurônios vão mudando de piscando até que ele caia numa situação que é um mínimo esse seria o processo de reconhecimento você bota alguma coisa que é parecida que não é exatamente aquilo que você memorizou mas por esse processo de reconhecimento ele vai perdendo energia vai tentando satisfazer os máximos das ligações e cai num estado de mais baixa energia aí você pode pensar assim poxa mas isso isso é magnetismo não tem a ver com cérebro pois é aqui está o nosso modelo de Easing que aqui você pode fazer como o Hopfield fez em vez de fazer na rede quadrada pega todos os neurônios e se comunicam com todos os outros e aí eles podem ficar em vários mínimos de energia cada um desse é uma memória aonde você coloca é o estímulo que você recebe se você pegar o cérebro de verdade o Hopfield não fez isso à toa ele era um cara que sabia bastante biologia o que você tem é neurônios conectados através das sinapses o neurônio manda um sinal para outro através das sinapses e essas sinapses são de dois tipos elas podem subir o potencial desse neurônio ou diminuir o potencial desse neurônio se o potencial do neurônio diminuir muito ele dispara um sinal que vai para o outro neurônio então ele recebe sinais através de sinapses que podem ser excitatórias ou inibitórias exatamente iguais às ligações ferromagnéticas que é tentando botar os neurônios no mesmo estado emitindo sinal ou antiferromagnéticas aonde a gente bota esse cara emitindo sinal e esse aqui não então sinapses excitatórias e inibitórias são iguais a ligações ferromagnéticas e antiferromagnéticas e neurônios que emitem sinal ou não são spins mais ou menos um então isso é super legal de você fazer essa conexão de física com neurônio quem é de neurociência vai achar um absurdo porque ele acha o neurônio as coisas mais complicadas do mundo porque tem as bombas de cálcio que permitem que os íons entrem esses íons vão ter um sinal que também é um pulso não é simplesinho assim mas a gente como físico reduzir o problema de uma maneira simples e conseguir apresentar um comportamento coletivo que tem capacidade de reconhecimento memorização a memorização então seria a modificação das sinapses tornar excitatórias mais excitatórias ou inibitórias e isso seria o processo de aprendizado aprender é mudar o valor da sinapse ou seja o quanto o neurônio influencia o outro reconhecer é dado um estado da rede neural neurônios piscando e outros não como eles relaxam para o estado de mais baixa energia através da conexão entre eles então o teu cérebro é igual um imã segundo o óbvio esse é um modelo simples de rede neural não é nem sequer é biologicamente motivado mas não é nem mais parecido com o cérebro o que é interessante aqui é esse neurônio manda sinal para esse mas esse não manda para esse isso é algo que em física a gente não está acostumado quando você tem interação entre duas partículas a gente tem lei de ação e reação ou a gente tem como a gente diz até para gravitação matéria atrai matéria ou carga atrai ou repere carga e aqui tem esse faz alguma coisa e esse aqui não faz nada com esse isso é muito comum em redes sociais então essa simetria se a gente começar a trabalhar com essas assimetrias souber lidar com isso a gente pode partir para estudo de sistemas fora física então você nota que eu comecei com gás ideal sem interação coloquei uma interação simples coloquei agora desordem na interação a coisa ficou mais interessante ficou com vários mínimos tem várias respostas várias memórias e eu vou colocar agora a simetria então o que que é a simetria é uma ação sem reação esse sou eu então aqui tem um caso de ação sem reação nenhuma né mas o mais interessante disso tudo é que com esses ingredientes a gente consegue fazer com que o sistema apresente um comportamento coletivo tá ou seja a partir de alguns poucos elementos o comportamento que aparece do todo é muito diferente do comportamento de um só a partir de um pássaro você não pode imaginar que ele vai fazer figuras como essa e essas figuras não são nada esse passarinho daqui da ponta não tá nem aí pra onde esse cara tá todos os passarinhos são olha pros vizinhos mais próximos o que eles tentam é aproveitar o vácuo que o passarinho da frente deixa e segue naquela direção existe um líder que comanda mas que volta e meia ele cansa e vai pro meio e aí outro líder menos cansado comanda isso faz com que o flocking né ou essa nuvem aqui de passarinho mude de direção tenha outro líder ele vai formando essas figuras tão bonitas isso aqui é uma atuação que aconteceu aqui no início e vai se propagando até você nota que pra aparecer essas figuras super complexas isso que a gente chama de comportamento coletivo as regras são simples é um passarinho não bate no da frente fica a uma distância dos mais próximos mas tenta ficar atrás pra aproveitar o fato do outro ter quebrado a resistência do ar e ficar mais fácil voar alguns se destacam aqui da multidão né então o que a gente tá vendo até agora aqui tem um cartãozinho do XKCD que eu adoro mas esse aqui eu acho que tá errado não concordo mas é uma piada eu não vou também estragar a piada explicando o que que acontece então esses seriam os campos arrumados por pureza na direção do mais puro sociologia sociologia é só psicologia aplicada os biólogos dizem que psicologia é só biologia aplicada aos humanos os químicos dizem que biologia é só química aplicada aos seres vivos os físicos dizem que química é a parte da física que fede e são os mais puros e os matemáticos dizem que todos esses daqui são um subgrupo do matemático na verdade por que que eu discordo dessa dessa piadinha é o que que a gente tá vendo agora por exemplo quando eu pulo de biologia pra física tem interações entre as partículas na verdade tem fundamentos atômicos mas a biologia apareceu com uma coisa que eu nunca tinha visto em física que eram essas interações assimétricas tal mesmo pode acontecer em química ou em sociologia também tem bastante dessa associação assimétrica tem formação de grupos diferentes que a gente vai ver mais até o final do seminário então isso aqui nota que não é tão suave uma linha como ele botou aqui o que eu quero passar com essa figura é problemas quando passam de uma linha pra outra podem ser completamente novos pra esse em que é possível usar as ferramentas de trabalho desse mas é bom você entender muito mais do que que você tá aprendendo aqui esse é um problema de interdisciplinaridade não dá pra um físico tratar em biologia se não for estudar biologia saber só o problema e achar que com o que ele sabe de física ele consegue resolver aquilo por exemplo se você pegar crescimento de populações a equação mais simples pro crescimento de população é a variação de uma população no tempo é proporcional ao número de habitantes isso é razoável se eu tenho n bactérias num dado momento e a cada tempo elas se dividem em duas no momento seguinte eu vou ter 2n 4n 8n e assim por diante esse modelinho é muito chato porque se lambda for positivo a população explode vai pra infinito se lambda é negativo dn dt é negativo ou seja a população diminui e se o lambda é igual a 0 a população é constante ou seja só um caso super especial lambda a população é constante ou ela vai pra infinito ou vai pra 0 então é um modelinho simples mas simples demais até pra um físico você pode complicar um pouquinho o modelo fazendo lambda n menos n sobre k aqui vai ter um termo n vezes n que você pode dizer que é a competição de um indivíduo com todos os outros na verdade seria nn menos 1 a gente aproxima pra n vezes n e k é a capacidade máxima o que acontece aqui se lambda é maior do que 1 esse termo aqui cresce aí a população cresce se a população cresce esse termo cresce e vai chegando perto de 1 que k é o maior valor que n pode ter se isso vai se n cresce esse termo diminui então é um produto de um termo que cresce com um termo que diminui então a solução dessa pode ser mais interessante dá pra fazer a solução analítica exata é uma função desse tipo tipo sigmoide em que a população cresce e tende a chegar perto do máximo valor não exatamente k mas do máximo valor em função do tempo então esse é um modelinho legal pra população que prevê que a população se estiver reproduzindo e tiver a competição por espaço ou por alimento elas chegam num valor constante agora vamos fazer uma coisa diferente que é tornar esse problema mais fácil de se resolver já é fácil resolver analiticamente mas mais fácil de implementar no computador é que ninguém conta a população em tempos contínuos aqui no Brasil menos ainda é muito difícil fazer um censo né a gente está passando por isso agora mas você imagina que você conta a população de tempos em tempos então os tempos são discretos eu tenho a população em 2020 em 2021 mas eu não tenho em 2020 vírgula 7 né seria a população em agosto ou setembro então a gente faz agora um mapa só de transformar aquela equação num mapa dizer que a população no tempo t mais um é proporcional a população no tempo t e fazer a expansão pra aquela outra equação que é conhecida como equação logística eu posso botar isso como um mapa também eu posso dividir isso tudo por K que é a máxima população se eu dividir por K aqui e por K aqui eu posso criar uma nova variável X que é N sobre K que vai estar entre 0 e 1 fica mais fácil de lidar dá esse mapinha aqui esse é o mapa logístico então o que eu devo fazer eu começo com uma população no tempo 0 calculo a população no tempo 1 a população no tempo 2 a partida do tempo 1 a população no tempo 3 a partida do tempo 2 e assim por diante e vou ver pra onde é que essa população estabiliza pra surpresa nossa se o lambda for até 3 a população estabiliza pra um valor esse aqui é o lambda a taxa de crescimento ela estabiliza num valor que é cada vez maior a medida que aumenta o lambda mas a partir de lambda igual a 3 ela não estabiliza pra um valor mas estabiliza pra 2 o que acontece é o seguinte você imagina que você tem um espaço e tem uma quantidade de comida mas essa população reproduz muito mais do que coelho então ela tem um certo valor no tempo seguinte ela está muito maior do que o anterior aí todo mundo começa a morrer de fome ou de espaço aí como morre muito rápido ela cai muito aí como ela cai muito ela reproduz muito aí reproduz muito morre muito então fica num período 2 é ou é muito pequena ou é muito grande aumentando mais ainda ela pode ir pra um período 4 que é ela está aqui aumenta pra cá aí cai pra cá cai pra cá agora aumentou demais tem uma opa tem um maior tombo vem pra cá tá e aqui começa a aparecer regiões em que a população não vai mais pra um valor fixo mas é uma região caótica em que é impossível prever qual seria a população num dado tempo ter tá então você nota que esse caos apareceu só porque eu transformei o tempo de contínuo pra discreto quando eu passei do approach termodinâmico pro approach de física e estatística por que que a gente estuda simulações em física ou a gente vai estudar essa biologia simples é que a gente tem hoje são bilhões de pessoas no mundo se você pegar a população toda seria da ordem de 10 a 10 pra simular o mundo inteiro tá 10 a sexta é mega 10 a 9 é giga então você precisa da ordem de terabytes pra simular terabytes mais do que dá pra simular a população do mundo inteiro agora uma mão de material que é um mol pô isso tem 6 vezes 10 a 23 moléculas então é muito mais fácil simular a população do mundo do que simular uma mão cheia de sal tá ou um copo de cerveja então vamos estudar a população do mundo que é mais legal do que um copo de cerveja então essa é uma das motivações de por que que a gente estuda esses sistemas em biologia agora você pode dizer ah mas cada humano é muito mais complicado do que uma mão de sal tá alguns humanos são mais complicados que uma mão de sal e além disso tem interação entre eles a gente vai tratar isso um pouquinho mais da frente a física no passado estudava esse tipo de rede esse tipo de interação você nota que agora já não é só mais bolinha uma entrando na outra mas tem uma rede cúbica centrada de corpo centrado redes do diamante redes hexagonais todas essas daqui são redes ordenadas e que se repetem geometricamente bem arrumadas hoje em dia a gente estuda redes que são mais adequadas para sistemas sociais vou mostrar aqui por exemplo a rede small world essa aqui é uma rede que os físicos estudam todo mundo tá ligado com seu vizinho em uma dimensão mas tá ligado com o vizinho do seu vizinho também ele tem uma ligação e duas essa é uma rede regular uma rede mundo pequeno é aquela em que alguns caras conhecem vizinhos que são distantes esse aqui era alguém que casou aqui e veio morar aqui tá então uma rede de mundo pequeno o que que acontece é que nesse tipo de rede a distância entre dois pontos se você cresce a rede ela cresce com o tamanho da rede aqui cresce com o logaritmo do tamanho da rede esse é o efeito de mundo pequeno então por exemplo a gente tem bilhões 10 a 9 pessoas no mundo quantos passos você precisa pra chegar numa pessoa ó eu conheço eu conheço o yudeu que conhece o lula o lula conhece o presidente da china que conhece um deputado da china que conhece um prefeito que conhece todos os chineses daquela cidade então com 6 pessoas eu consigo chegar em qualquer pessoa da china tá 6 na verdade pra botar 9 seria o logaritmo de n as distâncias quebram muito rapidamente quando você faz essas ligações curtas de de longo alcance se você faz ligações demais aí começa a ter o que a gente chama da rede aleatória a distância é muito pequena porque mesmo quem está distante de você pode conhecer o seu vizinho essas redes aqui são interessantes essas aqui menos pelo seguinte elas diminuem muito a distância entre os componentes mas ainda assim continuam muito ligados localmente essa daqui é diminui muito a distância mas não necessariamente está ligado com quem é perto então isso não é muito um sistema social o sistema social é mais esse eu conheço quem é próximo de mim e eventualmente conheço alguns poucos que são distantes e aí essa pessoa aqui que estava distante de mim pode estar próxima porque eu conheço essa e conheço essa daqui esse é o efeito do mundo pequeno também conhecido como seis graus de liberdade tem um trabalho que eu vou passar referência para vocês daqui a pouco que acha que regiões do cérebro são conectividades são conectadas com algo do tipo rede pequena então isso aqui seria o cérebro setores do cérebro saudável tá o que que acontece num cérebro que tem déficit de atenção você nota que ele tem uma estrutura de mundo pequeno parecida com o do cérebro saudável mas faltam algumas poucas ligações tá então para você conectar esse com esse manter a atenção né é mais complicado ele vai chegar aqui por um caminho passando por esse por esse por esse ao invés desse que vem mais direto tá então esse aqui seria um modelo de mundo pequeno para um cérebro com déficit de atenção o de esquizofrenia é ainda tem as as de longo alcance mas por outro lado perde em conectividade local tem menos ligações e não necessariamente coisas que estão próximas num cérebro normal vai ser tão próximo num cérebro que o esquizofrenia esse trabalho é bem interessante na verdade fizeram mapeamento por ressonância magnética né que conecta essas regiões do cérebro e dá essa cara de mundo pequeno porque a gente vê ligações entre regiões que estão distantes na geografia cerebral essa é a referência vai ficar aí no vídeo para depois quem quiser pegar é algo relativamente novo é de 2017 né mas essas não são as únicas redes que a gente tem trabalhado uma rede que está muito em moda agora são as redes livres de escalas significam é muito difícil você dizer o que é um tamanho numa rede dessa e que foi proposta por Barabase pela Reza Albert que era aluna dele na época e que são redes que são criadas o seguinte tem que ter aqui tem uma conexão preferencial são redes que são crescidas você tem um dado número de pessoas e vai acrescentando nós a essa rede o nó é acrescentado com maior probabilidade com quem já tem mais conexões que os outros ou seja quando chega alguém novo numa cidade é mais fácil ele conhecer as pessoas mais populares logo de casa com isso o que vai acontecendo na medida que a rede cresce os populares vão ficando mais populares e os menos populares continuam só conhecendo algumas poucas pessoas da origem a essas redes vou mostrar aqui exemplo então por exemplo esse aqui é bastante conectado esse é bastante conectado mas a grande maioria dos nós dessa rede tem apenas uma conexão com alguém que é mais conectado é por exemplo uma rede a internet seria assim a gente tem os grandes roteadores os grandes provedores conectados com provedores locais e esses ligados aos nossos micos qual é a importância desse tipo de rede é que se você fizer um ataque aleatório por exemplo sorteia um cara aqui e destrói você não destrói a conectividade da rede porque como você tem muito mais pontos aqui na superfície da rede do que aqui dentro é mais fácil você pegar desse por outro lado se o ataque for localizado basta destruir esse cara que você perde a conexão desse lado com esse então é robusta para ataque generalizado e é frágil para ataque localizado por exemplo a rede do tráfico de drogas é algo assim todo mundo toda vez prendendo 15 matando 21 a gente está matando esses caras que estão aqui na superfície isso não muda em nada a estrutura do tráfico porque ele vai e recruta mais gente o que é importante para você destruir a estrutura do tráfico de drogas é você cortar esses caras aqui ou legalizar que aí eles deixam de existir também então essa é uma característica interessante dessas regras dessas redes livres de escala porque livre de escala de novo a maioria aqui tem uma conexão mas tem um cara aqui que tem 50 aí quando você fala assim qual o número médio de conexões a da 15 mas você não quer dizer nada porque tem uns poucos com 50 e a grande maioria com 1 o 15 não quer dizer muita coisa então ele é livre de escala não tem um tamanho característico essa regra de você ir conectando com quem é mais rico foi inspirada pelo grupo as meninas na música bom xibom xibom bom aquela música socialista que dizem que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre só quem é mais velho vai entender essa referência como é que a gente estuda isso finalmente para estudar isso daí eu estou acabando Taira o que a gente faz agora não é um tratamento como a gente fez em física com equipações diferenciais mas faz com agentes a gente pega agora a rede porque afinal a gente já sabe que cada componente é diferente do outro não é mais como em física em que um átomo é igual a todos os outros de um gás ou de um líquido ou de um sólido alguns átomos são mais iguais que os outros como diriam na revolução dos bichos então a gente coloca aqui dentro indivíduos e estuda a conexão entre eles esses indivíduos não precisam ser complicados para que o comportamento coletivo como eu mostrei aquele dos pássaros apareça que é o que a gente está interessado mas essas simulações em agentes abandonam um pouco as soluções analíticas e parte mais isso aqui é mais fácil de fazer muito mais fácil de fazer no computador e você consegue tirar informações relevantes por exemplo se você quer estudar as ondas da covid por exemplo você não precisa trabalhar com agentes você pode fazer equações diferenciais que são os modelos compartimentais em que você considera que todos os indivíduos em média têm a mesma chance de se contaminar e a partir dali você faz as suas simulações nesse modelo por exemplo da primeira onda para a segunda você pode dizer a chance de contágio inicialmente era pequena porque todo mundo estava com medo à medida em que começou a baixar o número de mortos aumenta a conectividade todo mundo agora encosta em todo mundo aí vem a segunda onda volta a cair aí vem a terceira porque agora todo mundo que contaminou aqui pegou uma variante que o vírus também não é bobo ele também evolui ele também quer sobreviver e botar para frente o DNA ele passa a ser mais transmitível pode fazer a terceira onda quarta onda que enquanto não fizer isso aqui baixar para níveis muito baixos a gente vai ter ondas sucessivas sucessivas isso aqui dá para fazer com equações diferenciais é o que o pessoal mais faz por outro lado se você quer estudar aqui está por acaso a escala de corte ao contrário o mais claro é onde tem mais casos confirmados por habitantes se você quer estudar essa distribuição aqui a gente faz modelagem por agentes que aí você observa isso aqui não tem uma cor única algumas regiões estão mais livres do que outras muito mais afetadas então em resumo o que eu quero mostrar com vocês assim começou com gás ideal medindo grandezas macroscópicas só coisas coletivas aí a gente tentou fazer física estatística mas o número de partículas é muito grande é 10 a 23 tem que usar agora um novo tratamento desenvolveu a física estatística para fazer isso probabilidades etc se você considerar o número de interações se você tem 10 a 23 átomos interagindo entre si você tem 10 a 46 interações então é muito pior aí você pode substituir isso por um comportamento médio mas quando você começa a colocar desordem aparecem comportamentos são muito mais interessantes comportamento de padrões que a gente vê na natureza aparecem efeitos de memória múltiplos mínimos aparecem agora também a gente já pode lidar já que aprendeu a lidar com isso aqui aos pouquinhos a gente pode lidar com a simetriz e complexidade mas a gente nota que as situações são importantes como a gente viu nesse gráfico do Brasil alguns lugares mais atacados que o outro a topologia da rede é importante a dimensão da rede é importante você nota que para essas redes livres de escala small order eu nem falo de topologia ou de dimensão porque não dá para dizer que aquilo é uma rede bidimensional ou tridimensional tá então essa é a vida de alguém que trabalha com física interdisciplinar então é o contrário do que a gente está vendo é você para trabalhar numa área fora da sua você tem a ferramenta que pode ajudar mas você tem que estudar sobre esse novo campo é diferente por exemplo quando você é um especialista no Facebook que você não precisa estudar nada mas você tem opinião formada né e certeza sobre sobre qualquer assunto tá bom desculpa ter invadido e obrigado pela atenção e mais uma vez obrigado pelo convite Obrigada Tadeu é sempre sempre interessante ouvir sobre esses problemas interdisciplinares e perceber como que a gente tá muito mais próximo de todas as ciências né quer dizer a ciência é uma coisa só né quando a gente pensa que isso tá tudo separadinho em compartimento é uma grande ilusão né quando a gente quando a gente pega todas essas características a gente percebe que tudo tá muito conectado né isso é muito interessante né a gente teve algumas perguntas né do do público e Jefferson vai colocar aí pra gente daqui a pouquinho mas antes eu ele já colocou uma do Otávio Otávio Silveira ele tá perguntando o seguinte você acredita que com o advento da computação quântica será possível simular sistemas com grande quantidade de entidades de forma eficiente quer dizer o que que muda né com a computação quântica em relação a computação que nós temos hoje isso boa pergunta excelente obrigado Otávio é o que pode acontecer com a computação quântica deixa eu salir o que muda aqui de computação quântica pra cá nesse caso que eu coloquei é o que que a gente fez a gente considera os indivíduos né como coisas simples é zeros e uns aí nesse caso esses bits convencionais é são os adequados pra gente com a computação quântica você já pode lidar agora com problemas nem tanto pela pela quantidade né no caso de iterações talvez mas você pode adicionar também mais ingredientes agora a nível individual que agora o spin não é mais não é só zero ou um escalar mas é uma matriz você pode variar isso daí agora o problema é de novo é a computação quântica é legal tem um monte de otimizações mas tem horas que quântico é demais a gente pode simplificar mantendo a coisa simples eu acho que dá em alguns problemas mas também não é a panaceia vai melhorar a simulação de tudo até porque por enquanto a gente sabe programar muito mal quanticamente então eu tinha colocado umas questões né que todos esses sistemas na verdade que você acabou pincelando de maneira geral todos eles no final das contas estão sendo modelados através de sistemas de dois níveis né você tem uma resposta A e uma resposta B para os casos que é a simulação da interação né é e isso simplifica muito o que você vai fazer em termos de computação né então você agora no final colocou lá o caso da COVID por exemplo e o número de casos né você consegue fazer uma descrição usando equações diferenciais né sistemas compartimentais e tal mas quando a gente pensa na simulação por agente né essa simulação por agente ela traz outras informações que um sistema de equações diferenciais por exemplo não tem como ser você colocar isso né tem algum estudo que já saiu é porque eu não estou acompanhando isso né que faça a simulação da COVID por agente tem tem até porque é que eu já falei demais não sei nada né mas tudo isso daí uma nova uma área agora de computação que entra é para dentro de estudo de complexidade é machine learning lidar com grande quantidade de dados então o que a gente faz agora já está tão avançado que você não precisa fazer mais aproximações para interação entre as pessoas você já tem dados de mobilidade então fazer isso com a gente é muito fácil eu tenho um agente que todo dia sai do sítio A para trabalhar no sítio B né então essas simulações eu mostro por exemplo a minha cidade volta redonda era sempre teve risco maior de covid que muita gente é uma cidade é que na verdade ela começou como um distrito que aí cresceu por causa da da siderúrgica então é o é o maior município da região com a menor área então tem maior densidade maior chance de contato e muita e é o magico muita gente vai lá e trabalha então tem uma mobilidade muito grande né e vai ser foco de receber e de espalhar e tudo isso a gente já pode fazer assim ó volta redonda aqui esse site né sai muito para Barra Mansa sai muito para cá então tudo isso com a gente é muito mais fácil e você não precisa fazer aproximações você pega os dados vai jogando no computador o que a gente tem que aprender agora é lidar com grande quantidade de dados é porque aí você teria que entrar com os dados desses grupos populacionais né e a interação de uma cidade com outra por exemplo né eu seguia fazendo já tem resultado com para a Covid com esse tipo de modelagem ou ainda tem tem tá rolando agora eu saí de lá para vir para cá mas já estava no finalzinho mas está acontecendo o encontro nacional de modelagem matemática da Covid essa semana e tem o que na verdade que a gente vê no Brasil é que mesmo até nos estados tem essa diferença de alguns governadores seguem a ciência e outros não então tem governadores por exemplo isso aconteceu no Ceará né que foi o professor lá de Fortaleza que mostrou que desde o início apoiou os projetos então eles têm eles tinham um aplicativo que era rastreando as pessoas no celular que poderia avisar ó foi registrado um caso igual tem na China foi registrado um caso de Covid e eles têm dado dessas pessoas se movimentando então eles sabem em Fortaleza de onde saiu a Covid e como se espalhou para o interior e foi uma questão dessa de mundo pequeno não foi uma um tumor que foi crescendo em Fortaleza aqui de Fortaleza foi para outra segunda cidade maior a outra aqui vai criando focos diferentes então esses em rede mesmo né é agora o problema é que eles pegaram esse trabalho começou porque um dos o o o o pós-doutorado estava na Espanha lá eles conseguiram os dados sem problema nenhum da Telefônica Espanhola aqui no Brasil é problema de privacidade né é incrível assim Android ah vai ter problema de privacidade a gente fala qualquer coisa e o cara me oferece aqui né e vou falar assim ah tem ido a milho verde vai aparecer aqui ó a Amazon vendendo milho verde o quilo por não sei exatamente ele está te ouvindo o tempo inteiro mas você tem que dizer lá eu autorizo rastrear aí eles queriam fazer ao invés de usar o GPS é usar o Bluetooth porque aí ia dizer só se você estava perto de alguém com Covid mas não diria onde você está era uma forma de mas acabou também por essas questões meio que desanimando o projeto mas ele já tem os dados então isso aqui é legal que é já existe agora uma estrutura que você sabe de onde começam a espalhar as coisas então fica mais certo é o que a gente devia ter feito desde o início o rastreamento eu imagino que na China na Coreia já deve ter grupos trabalhando com isso porque eles têm esse rastreamento não o Google tem esse é exatamente tem outra pergunta que é do Silvestre que é a seguinte esses processos de espalhamento de doenças infecciosas é mais rápido do que a difusão comum é típico de super difusão ou outro processo boa pergunta na verdade para a gente ter essa super difusão a gente tem que colocar a gente teria que colocar no modelo umas questões de de memória então é na verdade mais rápido que a difusão comum porque tem correlação entre os caminhos então tem memória o cara não faz assim aí eu vou para Lavas e agora eu vou para Manaus e agora eu vou para você vai na região anda tem uma difusão de Levi então eu diria que daria uma super difusão mas é complexo porque no Brasil então aquele gráfico que eu mostrei eu acabei não mostrando os detalhes do primeiro da série mas por exemplo eu estava acompanhando na época no início apareciam várias ondas e essas ondas não eram primeira e segunda onda era a onda do Rio somada com uma onda de São Paulo que quando a outra baixava então é difícil dizer que é um é um processo só acontecendo num lugar tem essa de muito espalhada é porque na verdade também não dá para pensar num processo de difusão apenas é como se você tivesse vários vários centros de difusão e que difundem em taxas diferentes isso aliás esse foi a apresentação de um trabalho ontem que aí tem eu não entrei na discussão eu não levei a discussão mais para frente mas é por exemplo prioridades de vacinação a gente bota aqui um critério é as pessoas com comorbidades mas se você olhar motorista de ônibus de van porteiro vigilante tem mais de 60% de mortes que as outras categorias então esses são os que a gente chama nessa teoria de super spreaders não é só eles que morrem não eles estão em contato com todo mundo então eles também são super espalhadores e aqui no Rio quando o Lewandowski suspendeu a vacinação dos professores ele suspendeu também do transporte se você do ponto de vista legal eu não estava contra ele que ele disse o Ministério Público disse que se vacinar professor e motorista vai faltar para comorbidade segundo o plano nacional de vacinação comorbidade é prioridade então tem que parar para garantir então ele foi legalista né mas do ponto de vista de eficiência de transmissão não é e aí tem a discussão da você vai ser eficiente quer dizer vamos fazer isso ou vai ser ético né é uma discussão que é extremamente delicada né aí eu preferir a gente a gente vive uma situação em que não tem vacina né mas na verdade de eficiência para controle você teria que estar preocupado muito mais com a questão desses super espalhadores do que com a probabilidade de um ou outro vir a morrer porque tem uma comorbidade né então no final é isso o cara que tem comorbidade mas não tem a obrigação de sair de sair que está em casa reduz muito o atraso de contágio dele é isso mesmo mas o cara que está trabalhando e que tem que estar e que não tem comorbidade esse é muito mais risco do que é complicado essa discussão na verdade tinha que ter vacina para todo mundo essa que é a questão então aí com a gente a gente consegue fazer isso porque você bota característica de contágio é de cada indivíduo né você pode fazer uma classe ó e aí o que obtém nas simulações é isso indivíduos que são que tem maior mobilidade são os que mais espalham parece óbvio né sim mas tudo é óbvio depois que você sabe a resposta é não e na verdade assim com o modelo com agentes você conseguiria fazer inclusive a verificação do efeito da vacinação né claro se esse cara está imune né se essa classe aqui está imune qual é o efeito disso para frear a pandemia exatamente é essa a ideia tem outra pergunta aí também de Silvestre qual o limite em escala que modelos em agente podem recuperar resultados descritos por modelos com equações diferenciais nem como recuperar eu acho que não sei não se você fizer o modelo de agente todo mundo homogêneo se os agentes são homogêneos vai recuperar da equação diferencial mas aí faz equação diferencial fungekuta é mais econômico do que do que fazer porque na verdade o modelo em agente permite que você introduza essa variabilidade isso as heterogeneidades isso que é legal que a equação diferencial não dá para fazer mas dá para foi eu acho que aquele exemplo eu tentei mostrar isso naquele exemplo a série temporal sai tranquilo com o modelo comportamental aliás foi o último trabalho que eu fiz era um modelo para tuberculose em que a gente fazia simulação dentro do indivíduo com equações diferenciais e fora dele com modelos de agente entendeu? então os caras podem se contaminar aí a gente usa a gente né? mas dentro mas a partir do momento dele aí porque todas as células praticamente com circulação né? todo mundo tem contato com todo mundo como é que a carga viral vai crescendo dentro do indivíduo aí cresce com equações diferenciais é na verdade o que a gente o que a gente deve levar em conta é sempre o tipo de problema com o qual você está lidando e usar a ferramenta mais indicada né? isso podemos ficar batendo cabeça com tentar usar um modelo muito complicado para um negócio que dá para ser feito de forma mais simples é isso que é essa diferença daquela linguagem que eu falo interdisciplinar a gente físico tenta compreender o sistema compreender a dinâmica para isso faz várias reduções aproximações que nem sempre são aceitas pelos epidemiologistas né? eu lembro que não foi mesmo em algo parecido com física no seminário no encontro de matéria condensada a gente fez um modelinho para biofísica em que considerava igual o modelo dizem ó o cara mais perto encontra com o outro a gente mostrou que a gente reproduzia os resultados experimentais ó o cara pô minha vida toda eu estudando qual é o potencial de interação entre as moléculas aí você troca agora para só tem ou não tem então na verdade você falou uma coisa que é interessante que é o seguinte quando a gente trabalha na área multidisciplinar e interdisciplinar é extremamente importante você entender o problema do ponto de vista da outra área até para você compreender como as as interações ocorrem mas o que o físico acaba fazendo é simplificando aquilo tudo para algo que ele consiga por exemplo colocar como uma resposta sim ou não é aquilo que a gente acha que é importante que a gente é exatamente e não que de fato o cara da biologia da biologia está interessante exatamente bom acabaram suas perguntas de novo agradecer foi um prazer é sempre um prazer é sempre bom esperar essa pandemia acabar para você vir aqui a gente beber uma cerveja muito obrigada eu que agradeço foi ótimo na semana a partir do mês que vem a gente continua com o ciclo a nossa próxima palestra vai ser no dia 9 e aí no mês de junho nós vamos discutir a BNCC os seus impactos para os cursos de formação de professores para as licenciaturas principalmente para a área de ciências da natureza Tadeu mais uma vez muito obrigada e boa noite para todo mundo boa noite a todos depois a gente pode disponibilizar o e-mail do Tadeu se tiver perguntas o Tadeu pode responder quem tiver interesse depois de conversar um pouco com ele ele está sempre disponível eu tenho um canal no Youtube ah bem o Tadeu tem um canal no Youtube depois você passa para a gente Tadeu Pena Tadeu Pena é tá então olha quem tiver interesse pode procurar o canal do Antônio Marcelo Antônio Marcelo quem quiser quem quiser depois procurar o canal Tadeu o Tadeu está se profissionalizando está virando um Youtuber e é sempre bom a gente aproveitar fazer do limão uma limonada a pandemia trouxe algumas coisas como a gente estava conversando antes vem para ficar eu acho que o uso dessas dessas mídias para a gente interagir eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar então boa noite abração para você fica bem todos se cuidem boa noite pessoal obrigada Jefferson